Bom galera, no vídeo de hoje eu vou entrar escondido no lobby da galera Mas como assim, manteiga, você vai entrar escondido? Eu tô aqui com o Reflex na cal Aqui tá o Reflex, adivinha o que ele vai fazer Ele vai entrar em live de pessoas E vai falar, mano, você gosta da manteiga? Eu não sei o que é, se a gente falar já mal, a gente já sai da live dele Se ele falar que gosta, vai falar que você vai pedir pra jogar Quando a gente estiver no lobby, ele vai falar, posso convidar um amigo meu pra jogar junto com você? Aí, ele vai me convidar Nesse exato momento, a gente vai ver a reação da galera Então bora, Reflex? Bora! Então vamos, bora, bora! Aqui, ó, achei um cara, achei um cara Esse vai conhecer, esse vai conhecer, tenho certeza Estamos aqui na jogatina com a galerinha aqui do chat Você conhece o time do Hero Base? Conheço, cara Fala assim, ó, meu sonho é entrar na Hero Base pra jogar com a manteiga Vai! O melhor do mundo vai subir o lugar mais alto Pra jogar com a manteiga, vai, vai Meu sonho é entrar no time da Hero Base pra jogar com a manteiga A manteiga é uma delícia Que? Que? A galera é verdade, olha lá, olha lá, calma, calma Mano, mano, mano Só mano assim, cá, 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 bora jogar junto A manteiga é uma delícia, cara Olha, olha, olha isso Você vai passar muita vergonha Nossa, pra você que inveja do táxi Que fez dancinha com ela Meu Deus, mano Podia ser eu, tá ligado? Olha ali, velho Podia ser eu Meu Deus Eu ia tocar aquela música assim, ó Nós dois pelados Dentro do cara Meu Deus! Ele vai sentir muita vergonha Ele vai sentir muita vergonha Eu posso jogar com vocês? Pode? Depois eu vou puxar Quero que puxasse aqui com eles, né? Depois eu puxo com vocês Passa o tanic, passa o tanic, passa o tanic já Já passa o tanic Mano, ele tava falando que ele me acha muito linda Que ele tem inveja do táxi Ele fala muita coisa Esse é o problema de fazer live e falar tudo que vem na mente Imagina eu passando a manteiga, né? Eu tô em choque, juro pra ti, velho Já aconteceu assim, um vídeo anterior Onde eu tava chamando a galera pra jogar Com outro nome E o cara começou a falar Manteiga um pedaço de mau caminho A manteiga é muito linda A manteiga não sei o que Passei Calma aí, Aldo Deixa eu terminar a partida Porque senão eu não consigo A partida tá tensa Vai, 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 vai Tira lá, tira lá, tira lá Agora ele vai passar vergonha, velho Agora ele vai passar vergonha Esse cara viu nós ganhar, hein? Cê é doido, cachoeira Vou adicionar o Edu Delice ali Calma aí, deixa eu botar pro lobby Chega lá e já sabe, né? Fala, tu já sabe o que falar, né, mano? DJ, meu nick é Reflex Deixa eu só adicionar o Reflex aqui Reflex, 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 Reflex Mano, Reflex Será que é esse aqui ou Reflex? Sim, sim Eu acho que é esse, né, não? Sim, beleza Aceitei aqui Deixa eu chamar um só Um só, que eu vou chamar o outro É porque os caras tá esperando aqui na live Tava esperando o... Pô, mas a manteiga é uma bonitinha, né, não? Cê é louco, gatona, mano A manteiga é uma delícia, mano Cê é doido, mano Se alguém te conhecer a manteiga aí Já fala pra manteiguinha aqui, ó Cadê essa aí? Esse tem voz Oi, esse amigo meu joga bem aí E aí? E aí, amigo do Reflex Bora jogar uma É bem rápido, rapidinho Só vamos, gente É o melhor time do Brasil Nunca perdemos uma É fake, sim Não, claro, né, gente? Será que é fake? Me mandou pedido do nada, né? A galera lá mandando, não Ele tá com um pouco de medo, velho Porque ele não sabe se for eu ou não, tá ligado? Mas eu vou deixar ele um pouquinho de agonia aqui Depois eu vou falar só pra ver a ação dele Miniboy vai comer manteiga Meu Deus Esse cara é mais tarado do que eu, mano Meu Deus, velho Ele tá em choque Ou pior que a manteiga é muito legal, né, velho? A manteiga é uma delícia Gente, boa e bonita, né, mano? É uma delícia Ah, maravilhosa Olha, olha, olha Meu sonho é ser amigo dela Da Hero Base pra jogar com ela Nunca desisto do seu sonho, meu parceiro Eu queria que eu ia falar que eu falasse mais merda, tá ligado? Você sabe que essa manteiga aqui é de verdade, né? Ah, não sei É original, tá ligado? Tá verdadeira? Mas ele deve tá com muita vergonha, velho Se tiver solteira, tá ligado? Que nós também tá solteira, tá ligado? Aí toma aquele nescreto, tá ligado? Nescreto? Será que eu tô solteira, velho? Sim, e aí, manteiga? Sei não, né, mano? Não sei, cara Gente, acredita ou não, é a manteiga mesmo, gente De verdade E aí, manteiga, como você está? Mano, eu tô bem, tu? O que você tem a dizer pra ela, miniboy? Ele falou que ela é uma... Uma gata, maravilhosa, uma gata Quer mais elogios, cara? Eu vou fingir que eu tô assaltando reflexo Beleza, beleza, boa, boa Eu tô assaltando ele Mano, olha só O Eduardo vai fingir que tá assaltando reflexo nesse exato momento A gente vai ver o que vai acontecer, tá ligado? Os caras não tão acreditando que é manteiga Gente, é manteiga mesmo É porque, infelizmente, como eu jogo no Xbox Só sai a minha voz Eu não ligo da pessoa de me enxar, fazer brincadeira Mas, tipo... Tudo tem limite, tá ligado? Tem um cara que não enxou nela, velho Peraí, peraí, peraí Eu já volto Eu já volto Tem um cara aqui na porta, velho Meu Deus, peraí Chama, chama aquele cara lá Chama aquele cara lá Chama aquele cara lá O que que tá dando, velho? Sai desarrapada pro irmão Para de fudir Pasa daqui, pasa daqui Abra essa merda Pasa, pasa daqui Chama o David lá, p*** Para de matar o cara aqui na frente Que porra Chama lá, chama, p*** Sai da minha casa Calma, gente Tá acontecendo um negócio aqui Eu tô ouvindo aqui Calma aí Parece que mataram alguém, velho Tá ouvindo? Flex? Flex, tá aí, mano Gente, morreu alguém lá na casa dele lá, mano É por isso que eu tô quieto aqui Pior que ele não fala nada Peraí, peraí, peraí Tá me ligando no WhatsApp O que que ele faz? Peraí, peraí, tá me ligando Acabaram de matar meu primo, velho Eu não sei, gente Nunca fez mal pra ninguém Mataram ele Como assim, mano? Como assim, mataram? O que que deu, velho? Ele tá aqui na rua, morto, velho O que que teu primo fez? Foi do nada, mano Foi do nada, cara Ele estava de bom Ele nunca fez mal pra ninguém Ele só morreu, cara Gente, calma aí Que tá sério aqui Ontem ele tinha saído, cara Ele só falou que ia sair Só agora Fiquei sabendo que ele morreu Morreu alguém, mano Lá na casa dele, mano Mas o que aconteceu, manteiga? Eu vou quitar Eu vou quitar Eu vou quitar Como se nada tivesse acontecido Eu só vou sair aqui do grupo E eu vou ver o que ele vai falar Ih, ela caiu também Eu não entendi nada, mano Quem mandou ser tarado? Vai Quem mandou ser taradão? Mandou bem pra cá Vai, vai, vai O cara foi falar Manteiga é mó gostosa Manteiga é mó gostosa Pelo que eu entendi Morreu alguém Literalmente era manteiga Eu não sei se eles estavam trolando Ou tava me zoando Falando que matou alguém Moleque ligou pra manteiga Chorando Dizendo que mataram o primo dele Tá ligado? Mano, agora a gente vai entrar aqui No grupo do cara Pra falar que é trollagem Tá ligado? Vai ser da hora, velho Agora se liga Vamos lá, então Vai, chama, chama, chama Vai Não, ele conhecia ela Eu acho que eles estavam me trolando Ele até mandou o convite Eu acho que eles estavam me trolando Mas eu vou entrar lá Tá ligado? Acabou a hora de matar o meu primo Daisy, velho Sério, mano? Meu primo Daisy Não, mas é sério ou não, gente? É rolling, cara Ele tá me trolando, mano Tenho certeza Eu fiquei muito preocupado, mano Você não tem noção, cara Não era pra fugir que o cara morreu Era pra fugir que ele tinha sido assaltado, velho Esse aqui é o Luiz, velho Esse aqui é o Luiz Ô Luiz, você é o vagabundo E o que? O que? Fala agora aí, ô Luiz Falei que você quer manteiga, Luiz? E isso? Fala aí, Luiz Tu não gosta da manteiga, é, ô Luiz? Não Me dá o líder aí, mano Me dá o líder aí Você é o líder Obrigado, mano Você é o líder, manteiga Valeu, Luiz Vai pra puta que te pariu, vagabundo Deixa eu falar a real Não era pra fingir que morreu Eu peço desculpa Era pra fingir que tinha sido assaltado Mas os caras pegam pesado aqui, velho Mano, eu fiquei em choque, tá ligado? Olha que eu tô tremendo, mano Mano, a gente trollou aqui Um cara deu super certo, tá? Vou tentar encontrar o Ian aqui também Pra gente jogar Mano, eu vou pegar uma pessoa mais famosa, velho Ela foi direto no carro procurar Pra ver se você tava lá Ai, eu vou ter que provar aqui Porque senão os imbecis não vão parar Manteiga Não, 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 não Valeu aí por colar na live Tá de boa Eu fiquei sem graça Eu fiquei sem graça, mano Quer tentar trollar ele? Manteiga, fala aqui Vai enxergar só a napa dele Aquele negócio do nariz dele O nariz dele é muito grande Só tô vendo tua napa Olha, foi o que você falou Eu mandei Só tô vendo tua napa Ah, é o Taspo, certo? Manteiga, eu não ia lançar isso aqui pra mim, não Olha, eu queria jogar uma partida contigo Queria jogar uma partida contigo? Me adiciona Code Maluf Vai entrar, ó Se liga, se liga, se liga Salve, salve Oi, Maluf Como é que você apareceu na minha live? Eu olhei assim, né Ai, que gatinho Depois você vai entrar Porque ela viu tua napa, tá ligado? Mentira, eu só tava vendo teu nariz mesmo, mano Daí eu entrei Ah, então Vai ter que jogar com esse pobre aí É que a mãe dele tá me pagando pra me jogar com ele Eu sou obrigada a jogar com esse pobre Mas ele vai ficar bem calado, tá? Ele é bom? Sou melhor que tu Vai dar bom, vai dar bom A gente vai fazer a mesma A gente vai fazer a trollagem, galera A mesma Ó, vou deixar tu escolher aí, mano Já que tu disse que tu é bom Escolhe onde a gente vai cair Ô, filhão, tá jogando com brilho? É tipo brilho Chate, eu sou partido com brilho? Pra mim, pensa que é o brilho Pô, no meio da partida Eu vou ter que parar de jogar Porque minha irmãzinha tá brincando ali no quintal Aí eu vou ter que ficar no meio da partida Quem tá brincando no quintal? Minha irmã Ela tem quantos anos? Cinco Não, é que eu tô perguntando a idade Porque assim Se ela tiver por mais que doze Ela consegue se controlar sozinha, né? Mais cinco? Justamente porque eu perguntei Porque se ela tiver se doze Precisa da sua ajuda Quer pegar minha irmã? Raulzito Você poderia realizar meu sim De metade no Fortnite, vai Não, eu entrei no grupo Você já começou a me xingar, cara É, mano Esse cara é um merda, velho Eu não sei por que eu ia falar Que você ainda não começou a trollar Mas daqui a pouco vai começar Vai ser sinistro, velho Meu, cara matador de bote? Aham É, mano Coloca o título aí É o quê? Troca o título aí Calma, calma Vem cá, vem cá Vai lá, mãe Eu tô em partida Cuidado, cara Para que eu tô jogando com o streamer aqui Bem famoso dela Deixa eu Eu famoso? Ô, manteiga Você acha que eu sou famoso? Eu acho Você é o índio Eu tenho pra manteiga É falido, velho Eu sou falido? Tá zaninho A manteiga para, mano Mano, olha esses caras, velho Meu Deus Você grava fazendo vídeo Jogando casual Ah, vai começar a humilhar? Não, não É que assim Vai começar a humilhar, é Você não pode esperar um Não, não Tá foda Tem uma batidão mais de casa Peraí, peraí Algum carro bateu Peraí Peraí Já volto Já volto Algum carro bateu Acidente A menina de 5 anos Peraí 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 Essa menina foi atropelada, velho Ela parece que ela tá bem Ela tá bem Ela tá bem Ela tá bem Do lado da cabeça Ela tá respondendo certinho Vai lá Ajuda 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 lá Pega um banco Peraí Manteiga que a gente faz essa hora Me joga da varanda também Caramba, velho Que zoada Eu vou ligar pra ele Calma aí Fica do meu celular Não, não é possível Não, não deve ser real Minha porta Não deve ser Não, não, não Peraí, peraí Rapidão Reflex Liga pra ele Olha lá, olha lá Vem, otafuck Mano, tu tá de trollagem, velho Do nada, mano Atropelaram minha irmãzinha, velho Tu não tava cuidando dela? Caralho Não, não é possível Você ligou por vídeo? Que liga por vídeo Tá louco? Eu tô em live Essa porra Ai, meu Deus do céu Essa merda vai Nossa, velho E agora, mano? Pra mim isso aqui ainda é um sonho A manteiga aparecer Falar da minha napa Não, não é possível Será que ele tá no Fortnite, velho? Fique Mano, o moleque tava com voz de choro, cara Sim, mano Ele tava com muita voz de choro, velho Júlio, tem uma hora que eu comecei a tremer um pouquinho Eu só não mostrei a mão pra ter certeza De que tava acontecendo Não, eu preciso doado brincar com um negócio desse, velho Pelo amor de Deus Tem um baú aqui, ó Eu tô em live pra 520 pessoas E uma merda, isso acontece Onde você conhece esse reflexo aí? Ele é um escrito meu Só ele lá Só uma coisa assim Você conhece ele há quanto tempo? Acho que faz uns 2 anos Não, pra mim isso aqui não é real não Sério, não é possível Essa porra Vai tá no Insaclips Vai tá no Tassi Pnaticas Vai tá em todo lugar Eu tô no fundo de tudo isso, cara Certeza, aproximo o vídeo Júlio da Manteiga Trolei o Maluf falando que atropelaram uma criança Foi a Shory, foi a Shory Foi a Shory Foi a Shory O quê? O quê? A Shory, mano A Shory A Shory A Shory A Shory Maluf do céu Tem alguém rindo no meu chat? Chat, vocês acharam engraçado? Era pra fingir que tava sendo assaltado e não morto Eu te disse, Maluf A cara do maluco, velho Eu falei, finge que tá sendo assaltado Aí o cara Minha irmãzinha de 5 anos foi atropelada Eu tapo Moleque Que isso, cara? Vai, vai, vai Se fosse um assalto Eu não ia acreditar Mas como foi um atropelamento Eu peço desculpa Essa não era a ideia Mas claro Olha lá Vocês pegaram muito pesado Ela perguntou Quem podia trola Eu falei, a ter um ídolo aqui Ele é bem legal Ele tem uma anapa gigante É, exatamente O que ele falou Bora trolar ele A única coisa que ele falou Ele tem uma anapa gigante Mano, deu Tá, né? Olha, então vocês me conhecem Porque é anapa gigante É isso Esse bicho aí com as suas costas com o nariz Pô, mas não foi morte Ela não conhece Foi atropelada A Shory ali na frente Só foi atropelada Não é nada demais, pô Se essa porra Ela é a partida mais anormal Que tu já jogou na tua vida Não sei qual que vai ser, velho É o esquisito aí do reflexo Ué, moleque Tava dando em cima da minha irmã Tu quer falar o quê? Verdade, mano Tu tava dando em cima De uma guria de cinco anos Você acha que quem jogou melhor Eu ou a manteiga? Agora todo mundo falando Maluf Obrigada, obrigada A manteiga do meu sub Eu ganhei Ganhou A manteiga do meu sub Eu ganhei do Maluf Meu Deus, vem foder Eu tô muito foda Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Olha a cara do Braly, viado Ó, já que o cara gastou dinheiro contigo Já dá pra pelo menos Tu consertar tua napa, né? Eu acho que a gente conseguiu Trolar muita gente aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de usar o código Manteiga na loja Um beijo, gente Valeu Tchau, tchau A Deise morreu A Deise morreu Deise me rolling Deise Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau